Música O programa de hoje é especial. Nós vamos acompanhar uma viatura do 17º Batalhão da Polícia Militar. Justamente pelo perito Marcon, estaremos aí trazendo todas as ocorrências da noite, noite e madrugada. Vamos acompanhar um plantão aí durante toda a noite. Noite do dia 10, madrugada do dia 11, a viatura a 653 do 17º Batalhão da Polícia Militar, da zona sul da cidade de Joinville. A partir das 20 horas, começamos com as rondas extensivas pela cidade. Na viatura do oficial de dia, soldado Israel. Ao lado, tenente Marcon, no comando do efetivo até as 7 da manhã. Música A noite mal começou e vários assaltos foram registrados. Em poucos minutos, as viaturas foram colocadas em pontos estratégicos. Música No bairro Costa e Silva, um elemento foi detido depois de ter cometido um dos crimes. Esse é o programa Ação Policial da TV Babitonga, canal 9 da NET, vivendo a noite de Joinville. Esse foi só o primeiro bloco. Daqui a pouco tem muito mais. Música Olá, voltamos agora com o segundo bloco com Ação Policial. Quero agradecer a você que está acompanhando a gente na TV Babitonga, canal 9 da NET, vivendo Joinville. Hoje, vivendo a noite de Joinville. Abraço aí aos policiais de plantão essa noite. Estou junto aí durante toda a noite. O soldado Prito, o sargento Corsinho, toda a equipe, o tenente Marcon, o comando de toda a galera aí. Foi uma noite com várias ocorrências. E ocorrências aí corriqueiras para a polícia, mas muita gente não sabe o que acontece. Vai a noite do dia do pagamento. A TV de assalto na cidade de Joinville e a gente está acompanhando tudo. Vamos à zona sul da cidade, vai ao Morro do Meio. 22 horas, bairro Morro do Meio. A rua Pitaguaras. Zona sul da cidade de Joinville. Os policiais militares do 17º Batalhão foram chamados em um bar. No local, a viatura se deparou com um corpo. Música Programação policial acompanhou com exclusividade toda a ocorrência. Os primeiros minutos são de tensão, já que não há informação do que teria acontecido. Os populares afirmam que teria sido um infarto. Música A viatura ASO dos paramédicos da Polícia Militar foi acionada para o local. Depois dos primeiros atendimentos, foi constatado a ausência de sinais vitais. Não havia sinais de agressão. A perícia foi acionada e a viatura parte para outra ocorrência. Rondas em busca de assaltantes. Música 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 E o ação policial está em nome da AJ União. União Automecânica. Música 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 Um dos trabalhos mais importantes da Polícia Militar são as abordagens a pessoas em atitude suspeita. Música 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 Música